Oi, oi, papéis, meninas e papéis, mas e aí, como é que vocês estão? Gente, hoje é dia de parque animal kingdom, tô muito, muito, muito animada Gente, o A tem o brinco do Avatar E hoje a gente vai encarar a fiel do Avatar, hein, vamos ver quanto tempo vai dar Mas enfim, ó, tô aqui fazendo uma makezitia Como eu falei pra vocês, esse o A sempre deixa minha pele mais tchum Não tá assim na vida real, mas enfim Minha espinha segue firme e forte aqui Aí eu vou dar um jeito de esconder ela um pouquinho Mas enfim, é isso, gente Comentem aqui se vocês estão gostando desses vídeos aqui em quando Comentem aqui se vocês querem ver aqui no canal Deixem o seu like, se inscrevam no canal, vamos a 800 mil, tá? Estamos com 750 Talvez quando lançasse esse vídeo um pouco mais Mas enfim Para de make Depois mostro meu look pra vocês Que eu acho que vocês vão gostar da minha calça, gente Porque a calça tá linda, linda, linda Gente, o Hebrei me falou que é muito... como é que é? É muito American Muito American gravar abastecendo carro Então eu gravei Vocês concordam, gente? Coloquem aqui nos comentários Mas enfim, estamos indo Chegamos! Gente, vamos ver como é que é um estacionamento A gente vai entrar agora E é isso, partiu Gente, eu nunca vi isso Quando tá ok, ele solta o som de algum animal Que boninho! Gente, olha os podinhos Mamãe, esse é o pato Esse é o pato, né? Eu tô fazendo um gato aqui, não Olha que fofura Ai, amor Olha, ai, sério, eu amo esse pato Cara, o chão do pato, meu amigo Olha isso aqui Você não é um chão do pedrinho, né? Ai, sai Ih, cadê, cadê, cadê? Ali! Ai, que saudade Que saudade que eu tava nessa obra enorme Ai, tô com medo É um laser flamingo Flamingo, eu não sei mais falar Não, não é um flamingo, mas Enfim Olha, gente, que lindo Eu tenho vários outros aqui também, olha Já estamos aqui na fila da mãe Brasite, o lookzinho Jesszite, o toalito no meio Jess, mais seu look, pessoal Olha que linda que ela tá Aham, mais duas de... Hakuza Olha que ghetto, hein Day, 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 day Da, 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 da Sim, é muito Olha isso aí Ela tá aqui com muito Dando e, olha quando você você projecta Tá vendo? Lindo, muito louco Olha, 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 olha Olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Aqui, olha Uau! Olha o tamanho desse chico! Olha o tamanho! Uau! Olha ali ó! Tem duas! Uau! Olha a coisa sobra gente! Azulzinha! Que legal! O que será que a gente vai ver aqui? Olha o lindo elefante gente! Olha o lindo elefante gente! Olha que lindo! Gente! Que incrível! Uau! Gente! A gente vai entrar na água! Uau! Uau! Que incrível! O que você quer? Olha! Olha aqui! Pai, é legal! Vamos lá! Pai, é legal! O que você quer? Olha! Olha ali! Olha ali, é legal! Vamos lá! É legal! Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.